Ao perder o emprego, o Wesley decidiu se reinventar. Virou um microempreendedor individual e resolveu abrir uma lanchonete no Distrito Federal. Mas, antes, se inscreveu para participar de palestras que o Sebrae oferece na Semana do Microempreendedor Individual, que vai até dia 19 deste mês em todo o país. Vamos estar adquirindo conhecimento para poder, pelo menos, dar uma respirada e ter experiência do negócio dar certo. No Distrito Federal, há cerca de 130 mil microempreendedores individuais. Aproximadamente 8 mil deles devem passar aqui pela Semana do MEI. E 3 mil irão se capacitar em cursos como Finanças, Gestão e Marketing. Aproveitando essa Semana do MEI, é para que ele possa vir aqui e se capacitar em temas como gerenciar seu negócio, como vender pela internet, como vender em momentos de crise. Ou seja, tudo para a gestão do seu negócio, para que ele se fortaleça e continue no mercado mais registrado, licenciado. Em todo o país, são 7 milhões de microempreendedores individuais. Empresários autônomos formalizados com até um empregado e faturamento de até 81 mil reais por ano. Ao se regularizarem, eles passam a contar com benefícios previdenciários, podem acessar crédito e emitir nota fiscal. E as palestras, oficinas e consultorias oferecidas durante a Semana do MEI são importantes porque levantamento do SEBRAE mostra que 77% dos microempreendedores individuais nunca fizeram capacitação em Finanças e 50% registram os gastos em papel. A costureira Cristiane, que é MEI desde 2013, sabe disso. Principalmente para mim ter os direitos que o INSS garante, assim como eles me explicaram quando eu vim para cá. Eu achei muito importante isso, contribuir. Você registrado, você tem todas as condições previdenciárias, você pode ter um funcionário, você pode estar fazendo crédito. Porque você tem um CNPJ, você é uma empresa, você tem dignidade e legitimidade para praticar e estar no mercado.